E como seria se eu trouxesse pra vocês em um vídeo as peças que eu mais tenho dificuldade de montar looks? Será que eu conseguiria acertar na produção? Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes e hoje eu vou fazer um vídeo polêmico por aqui, gente. Eu trouxe pra vocês as peças que eu tenho mais dificuldade de inserir no meu lifestyle, muito em razão do meu biotipo, das minhas preferências, e montei, dentro de cada uma das 5 propostas, 5 looks diferentes, cada um com uma peça que pra mim é novidade. E hoje a gente vai fazer todo esse vídeo com peças da Loft Style, que vocês sabem que eu amo de paixão, que temos cupom de desconto usando o bioportes, vocês tem 10% e frete grátis. E aí eu resolvi trazer esse vídeo com uma dinâmica um pouquinho diferente por aqui, porque normalmente eu trago vídeo com looks que eu me identifico 100%. Mas como seria montar essas produções com peças que não são, assim, lá tanto o meu estilo? Será que eu me sairia bem? Ao final do vídeo eu quero saber qual foi o look preferido de vocês, gente. A primeira produção já começa com uma peça que é muito novidade pra mim, real, oficial, gente, que é essa saia longa jeans. Saia jeans pra mim sempre foi um tabu, eu sempre tive uma dificuldade enorme de vestir, e eu fiquei pensando como é que eu combinaria, porque saia jeans é uma tendência do verão, principalmente nessas modelagens com esses botões frontais. E eu amei esse modelo, por incrível que pareça, é um modelo bem diferente pra mim, mas que no corpo vixou lindamente bem. E quando eu tava pensando ali como que eu ia fazer esse vídeo, porque eu queria trazer essa temática diferente aqui pro canal, pra mostrar pra vocês que com estilo e personalidade a gente consegue usar qualquer peça, mesmo não sendo lá as nossas peças super preferidas. E eu confesso que me surpreendeu muito, porque eu tinha muito receio em até provar determinadas peças. E no corpo eu passei a amar o resultado de praticamente todos esses looks, eu usaria assim, sem medo de ser feliz, gente. Real, essa saia com essa blusa, eu achei que ficou lindíssimo, o contraponto perfeito, porque essa blusa tem um pouquinho de voluminho ali nas mangas, tem esse recorte ombro a ombro que valoriza bastante o colo feminino, eu acho que como a saia já é longa, já tampa bastante a parte de baixo, trazer um pouco de cola amostra nesse momento vai ser essencial, e vai deixar a produção ainda mais bonita. A brincadeira também do lese com jeans, eu acho que dá uma quebrada nesse tecido, que é um pouco mais pesado. E os botões frontais, assim, fizeram com que essa peça tivesse uma modelagem impecável. Ela veste super bem mesmo, e eu achei que ficou um look moderno. Normalmente saia jeans era uma dificuldade pra mim, porque eu sempre pensava em um look um pouco mais careta. Mas trazendo essa combinação do top branco, com esse detalhe ali, né, todo ele em elástico, com essa saia, eu achei que formou o par perfeito, e é uma produção que eu quero repetir muitas vezes pra vocês, porque realmente me surpreendeu demais. Eu amei esse look, eu quero saber aqui embaixo o que vocês acharam. A segunda produção que eu trouxe pra vocês, gente, é a minha queridinha desse vídeo, que é a Wide Leg Jeans, com essa camisa que eu tô vestindo. Pensa numa camisa que eu tô apaixonada, gente, é esse modelo aqui. A camisa é a minha cara, sem tirar nem pôr, né? E a Wide Leg Jeans é uma peça que é tabu pra mim, porque apesar de ser uma peça do momento, era uma peça que eu não me via tanto usando na lavagem em jeans. Eu tenho no branco e eu amo de paixão, mas o jeans em si eu achava que pesava, eu preferia as calças pantalonas no preto. Aí eu trouxe a Wide Leg pra vocês, montei com essa blusa branca, e o resultado surpreendeu demais. Tá muito lindo, porque a Wide Leg, ela traz essa modernidade, de um shape um pouco mais amplo no corpo e ficar mais soltinho, realmente. Aí o que eu fiz? Eu trouxe um decotão, realmente, pra poder brincar ali com essa sensualidade na parte de cima mais dosada, já que a gente tá trabalhando com as mangas longas, então uma parte a gente mostra no corpo, a outra a gente deixa um pouquinho mais larguinho nas pernas, a gente tampa os braços, a gente dá uma compensada naquela brincadeira de mostrar e esconder pele. E de novo a gente faz a brincadeira do lese com o jeans. A gente traz um material mais pesado e um material um pouco mais delicado, um pouco mais romântico pra poder fazer o contraponto e dar ali o match perfeito. Me digam, gente, esse look foi aprovado por vocês? Porque eu tô assim, só amores, eu não sei nem o que dizer. Me surpreendeu demais e é muito legal a gente se propor a testar novos shapes, a brincar com novas propostas de looks, pra nos provar realmente o quanto a gente consegue ser fashionista, independente da situação e o quanto realmente a gente consegue imprimir o nosso estilo quando a gente tem vontade e para pra pensar alguns minutos no look. Esse com a Wide Leg Jeans, sem dúvida nenhuma, é um dos meus queridinhos e must have desse vídeo. A terceira proposta que eu trouxe pra vocês, gente, foi deixando bastante pele à mostra. Normalmente eu uso top cropped, mas eu uso aqueles mais compridinhos. E aqui eu me desafiei a montar com top bem curtinho mesmo, bem nas tendências da temporada agora. E eu também curti muito o resultado. Porque eu trouxe uma calça, que ela é mais clochar, então ela traz bastante volume pra cintura e ela é de cintura alta. Então ela tampou ali a região do umbigo, que é uma região que me incomoda em deixar a mostra. Mas o ponto central desse look foi ter usado uma camisa da mesma coloração e do mesmo material do top. Isso fez com que o look ficasse mais comportado, com que o look mostrasse pele, mas ao mesmo tempo ficasse moderno, ficasse cool e despojado. Eu gostei demais, porque a camisa é soltinha, ela é bem ampla no corpo, ela é bem comprida. Então deu o contraponto ali de um jeito muito bonito. Se eu quisesse fechar os primeiros botões ou amarrar ela, eu super conseguiria. Mas eu quis realmente ousar e causar bastante nesse look, trazendo bastante pele à mostra. E eu amei o resultado. Ficou um look super ousado, mas um look que me surpreendeu muito, porque é um top curtinho que normalmente eu não usaria. Eu uso os mais compridos quase encostando na calça, mas esse em si, pelo fato de ter a camisa do mesmo material, ficou perfeito. Não são duas peças em conjunto, tá? Até vou deixar depois o link aqui na descrição pra vocês de todas as peças que eu tô falando. Ali é uma peça, um top cropped e uma camisa usada por cima, mas por ter a mesma cor, o mesmo material, passa esse efeito de conjunto e ficou maravilhoso. E aí como a gente já tava trazendo um pouco de lilás na parte de cima, eu resolvi usar na parte de baixo um tom um pouco mais neutro, mais calmo realmente, pra fazer com que a cor, a vibrância e todo esse ar de chamar a atenção ficasse concentrado na parte de cima do corpo. Quero saber se vocês gostaram, e se vocês usariam a camiseta fechada, ou se vocês usariam a camisa aberta realmente como eu usei. A quarta proposta de look que eu trouxe pra vocês é um vestido colorido. Vocês sabem que eu sou uma pessoa meio que monocromática, né? Eu gosto de looks ali tudo da mesma cor, eu gosto de propostas em uma coloração só, e esse vestido traz dois tons, que realmente é pra poder brincar. Estampas ainda é um caso à parte pra mim, eu estou aprendendo a amar, eu ainda chego lá, mas eu trouxe esse vestido porque eu achei lindo lá no site da Loft, e ele é colorido, né? Que eu também tenho um pouco de dificuldade. Pra poder me deixar mais na minha zona de conforto, e por isso que eu acho que eu amei essa peça, eu trouxe ele bicolor, em tonalidades ali da mesma cartela, então tem um tom mais claro e um tom um pouco mais escuro, mas são tons bem aproximados, e não fazem com que o look funcione muito bem. E o legal é isso, gente, nós nos permitimos sairmos um pouquinho da caixinha, a gente realmente ousar um pouco mais no look, mas ainda assim manter a nossa essência, que foi o que eu fiz aqui. Eu quis trazer um vestido com shape diferenciado, ele é bem acenturado, então ele veste super bem, e aí trazendo um pouco mais de cor, um look um pouco mais alegre, pra vocês que gostam desse tipo de proposta por aqui, mas que continuasse mantendo a minha essência, por isso ele não é assim extremamente extravagante, ele tem só dois tons, é colorido, mas é neutro ainda assim. Então essa foi uma peça que eu gostei bastante de trazer pra vocês também. E aí pra poder fechar, a pessoa tem 177 de altura, o que que eu trouxe? Short curto. Eu tenho uma dificuldade tremenda de usar short curto, porque eu acho que fica muito perna à mostra, e aí às vezes eu sinto que pro meu biotipo não favorece tanto, mas eu ou usei e trouxe aqui, neste vídeo, e acho que acertei em cheio, gente, duas formas de usar. A primeira delas em conjunto, o que que eu fiz? Eu trouxe um short, que é em lese, e aí coloquei uma blusa do mesmo material, e praticamente da mesma cor na parte de cima. Fez com que quase fosse um macaquinho, sabe? Parece que deu esse ar de continuidade, não cortou o meu tronco, e fez com que realmente eu me sentisse super à vontade, e confortável usando esse short, mesmo ele sendo mais curtinho. Tanto é que estou vestindo ele pra gravar esse vídeo hoje pra vocês. E eu gostei real, gente, especialmente porque esse lese, nesse tom mais cru, acabou ficando muito sofisticado. Podem ver que eu nem coloquei muitos acessórios, e a produção ali ficou clean, ficou uma produção limpa, né? A gente olha visualmente, ela tem só a textura do tecido, e esse é o grande brilho da produção. Mas, para dar um toque Vitória Portes, o que que eu fiz? Acrescentei um blazer, então essa mesma proposta ganhou um ar ainda mais refinado, quando a gente traz um blazer, uma terceira peça por cima, também em linho. A Loft, ela tem uma linha que se chama Seja, dentro do site deles. Vou deixar o link também aqui na descrição. E lá tem várias peças em linho. Tudo que vocês imaginarem, essas peças levinhas, peças mais fluidas, nesses tons mais naturais, fica super bonito, e lá tem muitas propostas dentro disso. Esse blazer faz parte da linha Seja. Aí eu trouxe ele pra poder complementar essa produção, e eu também amei o resultado, gente. Eu acho que a terceira peça, ela funciona muito bem pra poder quebrar esse curto do short, sabe? Às vezes o short tá muito curtinho, coloca um blazer por cima, que já deixa o look mais acomodadinho, já deixa ele tudo no seu devido lugar, fica muito mais bonita a produção, e nos deixa mais à vontade também. Então essa é uma proposta que é bacana de usar. E no verão, como é muito quente, normalmente a gente usa short, vale apostar nesses blazers de linho, que são blazers mais levinhos, mais confortáveis pra gente poder usar. Enfim, gente, trouxe o linho um pouco diferente por aqui, com peças que normalmente vocês não me veem usando, mas o intuito desse vídeo era justamente esse, surpreender vocês, e tentar mostrar que com um bom senso, colocando ali um pouco do nosso estilo, da nossa personalidade, a gente consegue usar qualquer peça. E eu quero saber se eu me saio bem nesse vídeo, enfrentando os meus medos, e usando peças que normalmente vocês não me veem usando. Vocês gostaram? Eu vou deixar todas as links das peças aqui na descrição do vídeo, elas fazem parte do lançamento de verão da Loft Style, nosso cupom vocês já sabem, e eu quero saber se vocês gostaram da brincadeira, que de repente posso trazer um próximo vídeo nesse formato pra vocês, com outras peças que normalmente eu não uso, mas que vai ser divertido vocês verem a minha versão, a versão Vitória Portes de cada uma delas. É isso, gente! Um super beijo, não esqueçam de se inscrever no canal, porque a gente tem vídeo toda terça e quinta por aqui, ao meio-dia, e até a próxima!